Galera, antes do vídeo começar, eu gostaria de falar pra vocês, mano, que finalmente a gente construiu uma loja com o nome Microsoft.com.br, mano. Se você tá querendo comprar miniaturas, mano, de escala 1x32, já sabe o lugar certo. Se você também tá precisando comprar material escolar, já sabe o lugar certo. Se você também tá querendo comprar um gift card, mano, em breve. Ainda não é o lugar certo, mas em breve vai ter gift card lá também. Corre lá e já segue, mano, porque a loja tá muito bacana, meus queridos. Vai lá, é nóis, tamo junto. Fica com o vídeo aí, valeu. Eu falo, galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um V-Jax aqui, mano, de Roblox, esse driving pilot pesadão. Mano, um salve aí, Tias KC, rapaziada. A salva. Ah, um lasqueira. Mano, vocês devem tá vendo que eu tô conversando meio vacaiado, meio assim, pois é, tô meio gripetes, entendeu? E hoje eu tô aqui, mano, pra zoar com a cara da sociedade. É o mesmo, KC. O negócio é o seguinte, rapaziada. Pra quem não sabe, a Pagani lançou um novo carro, né, chamado Utopia. E assim, o pessoal do driving party já modelou e já trouxe uma aqui pra nós, tá ligado? Ó, tem uma rapaziada toda aqui também, ó. Mike, opa, como é que você tá, meu psíquido? Tudo bom? Opa. Ah, e ó, rapaz, já juntou uns três em mim aqui, SKC. Cadê você, SKC? Meu segurança, vem cá. Pode foda aqui, ó, vou atropelar todo mundo ali. Tô aqui nas calçadas, nas calçadas. Aí, ó. Já entrando no Pagani aqui, né? Bora ser amigos, aí sim, ó. Cadê? Qual? É esse Pagani que você tá aqui? Vai, 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 vai. É o que você lançou na hora. Ah, aí, bora, 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 acelera. Olha lá, os manos, eu tô, tadinho dos manos. Mano, é esse aqui que é o Pagani, tá ligado? O Pagani veio, mano. Eu vou ali comprar o meu e falar nisso. Esse Pagani aqui, pra quem não sabe, na vida real, ele lançou esse ano, 2022. Ele conta com 869 cavalos, tá ligado? E tem um Newton-Metro Torque de 1.100, mano. 1.100 Newton-Metro Torque. Então o bagulho é sinistro. Anda demais, tá ligado? Aqui eu não sei como é que ele tá. Tá show, show, SKC? Você não sabe, né? Vamos fazer uns testes. Me leve eu lá na concessionária, lá que eu vou conversando com a rapaziada sobre o negócio. Rapaziada. Sabe o que eu curti desse carro? Ah, o aerofólio dele, você viu? Ah, parece duas membranas de peixe. É a menina que se faz curva, vai lá. Opa, aí, cadê o seguro? Cadê o seguro? Tá no nome de quem? Tá no nome de quem? Ó, seguro tem que tá no nome da esposa, viu, gente? Da uma mulher, porque é mais barato. Olha que aí. Eu e o SKC conversamos sobre isso hoje, né, SKC? Oferecimento, porto segura. Porto segura. É, olha aqui, ó. Então assim, rapaziada, o que que acontece com esse carro? Todo mundo aí, vocês tão vendo que a Doge lançou um Charling elétrico esse ano. A Ford lançou vários carros elétricos também, incluindo o Metier, né? Que é o Metier, que é horrível, tá ligado? Ó, vai entrar aí dentro comigo. Aí, ó, vambora. Então assim, e a Pagani veio num conceito totalmente diferente. O quê? O Votão V12, bitubo. É o SKC. Sem miséria. Sem miséria, tá ligado? Oba! Te roubaram? O quê? Roubaram aonde? Roubaram? O quê que roubaram? Me roubaram. Ah, me roubaram. O SKC me roubou. Me roubaram teu carro. Não, mas eu não tô com carro hoje, não. Mas não trouxe carro hoje, não. Aí, tipo assim, manos. Colocou, né? Pau na mesa, vamos dizer assim, né, SKC? Da que jeito? Tu me pega... Pau, velho. Por quê? Pra um ano que tá vindo só carro elétrico, tá ligado? Ó, tem a Taika, a Porsche, a não sei quem, não sei quem, não sei quem. Todo mundo, mano. Aí a Pagani vai lá e me lança o V12. Aí todo mundo tá assim. A Pagani não liga com o sistema, cara. É o bagulho climático. É, com o bagulho climático. Rapaz, rapaz, eu não quero saber de clima, não. Eu quero saber de Zutututu. Zutututu, né, SKC? Vamos ser dez Pagani pros pôr em mais do que... Uma bateria de lítio, um do Tesla. Tá ligado? Uma bateria de Tesla, tá ligado? De lítio, mano. Bom, mano, você tá ligado que se aquela bateria der BZU, o cara tem que trocar, SKC? Aquilo lá no relento... Hã? Lá explode se pegar lá, mano. É uma parada louca. É, mano, então assim, mano, se for para paralisar, a vida não é só feita de... O povo tá contando mentira pra vocês. Ah, ó, que isso, né? Amiga do meio ambiente, essa bateria, você não pode botar no meio ambiente. Você só não pode botar no meio ambiente. Então vamos lá, mano, vamos comprar o meu carangão, que a gente vai fazer alguns testes com os carros que nós temos. Ó, se liga no Ronco, ó. Eita, nossa senhora. Ó, e abre tudo, viu, Psyt? Se liga, ó, ó. Eu acho que eu não tenho um pagano, vai ser o meu primeiro pagano que eu vou comprar. Sério? Aham. Aí você fala, eu tenho todos. Eu só vou dizer que eu tenho todos os carros, porque eu vendi a caminhonete ali pra comprar esse pagano e inteirar o dinheiro. Ah, só pra inteirar, só pra dar uma inteiradinha. Entendi. Ó, vamos pegar aqui. Cadê ela? O senhor tem suspensão lá? Não, meu, eu não tenho. Ó, ó, se liga. Ó, aê, pô, tá comprada, hein. Vamos lá brincar. Vamos ver primeiro aqui a velocidade final dela. Vamos ver a velocidade final aqui, Origi Nelson. Se tá batendo lá com o previsto. Vou pegar por aqui mesmo. A bicha tá bonita. Ah, peraí, peraí, deixa eu acabar de acelerar. Vem pra, vem pra essa ponte laranja aqui pra trás da concessionária. Ponte laranja pra trás? É, é tipo uns negócios laranja que tem assim. 383. Com turbo, 410. Não, vai pra concessionária, vai. Vai pra concessionária. 410. Tô na concessionária. 410. 410 Origi Nelson, tá ligado? Tá ruim não? Tá ruim não. Eu tô indo lá pra... Ó, liguei aqui já os farolzinhos, rapaz. Cara, o design desse carro é bonitinho. É, mano. É um design mais novo, né? Mais 2020. E dois. 2020 e dois. Aí, chega. Podia ser até um 2020 que eu não tava ligando, não. Não tava ligando, não. Deixa eu dar uma olhada no interior. Ó, mano, interior. Tem uns ledzinhos, né, mano? Hoje em dia, mano, é led que dá potência. Você já percebeu, né, esse cacete? É. Dá FPS no carro elétrico. Dá FPS no carro elétrico, entendeu? Hoje em dia, ainda bem que esse aqui não é. Então, vamos botar o Anguini aqui, cabuloso. 300 mil de arrasta. Beleza. Vou botar Bitur. Vou deixar Bitur. Vou deixar Bitur. Entrou um cara no seu lugar aqui, ô, SKC. No meu lugar? É, que você falou assim, vai dar carona. Olha, o moleque entrou aí, ó. E ele tá cheio dos Breganite, ô, meu Deus do céu. Pera aí. É só des-spawnar aí. E entra, eu spawno, aí entra, 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 aí, mano. Aí, ô, tadinho, mano. Fala isso não. Esse cara vai ser mó ruim, velho. Esse cara vai ser do mal. Beleza, e que pá. O pneuzinho original é aquele... Ah, não, não é, não. Eu pensei que fosse aquele tipo... Caralho, que que é esse nome? O quê? É... Não é Ram Flat, não. Os Ram Flat, não. A BM tem Ram Flat. Tinha, né? Porque eu já botei, foi. O outro agora. Ai, mano. Vamos lá, aparência. Eu dou olhada. Deixa eu ver. Ó, ó. Deixa eu ver que cor. É rodinha que é feia mesmo, né, cara? Ah, mano, eu vou falar uma coisa pra você que eu gostei dela, do design dele. Combinou com ele. Ou essa roda em outro carro, eu acho que não combina, não. Nossa, ficou muito feio. Parece aqueles pneus sem câmera, né, tá ligado? Sem câmera, tá ligado. Os pneuzão balão. Estranho pra caraca. Curti, não. Eu vou botar a minha branca, mano. E a bordinha ainda dá a impressão de que é tipo pneu de carro antigo, tá ligado? Ah, tô ligado, tô ligado. Como se fosse... É... Como é que chama o nome do pneu? É pneu faixa branca? É, faixa branca, é isso mesmo. Aí, rapaz, ó. Deixa eu ver se ele tem alguma... Alguma pintura. Tem um kit corpo aqui. Oi! Ó, rapaz! O kit corpo só botou a parte de baixo preta, foi isso? Ó o motorzão dele. Motorzão que bugueta, hein? Tá. Fecha de novo, hein. Deixa eu ver aqui. Ah, só botou fibra de carbono embaixo. Entendi, não. Então já que eu botei fibra de carbono embaixo, eu vou trocar as rodinhas. Eu vou trocar as rodinhas. Vai deixar brancão mesmo? Nossa, eu gostei dele, o brancão, velho. Não sei por quê. Tá maneiro. Tá maneiro, não dá? Tá. Ó, deixa eu ver aqui. Cadê aquelas vórtices, mano? Eu comprei aquela vórtice do... Ah, não comprei. Será que não é possível que eu não comprei ela? Ah, aqui, ó. Pera aí. Vou botar o kit corpo. Olha os caras matando dentro da concessionária. Esses caras é gente fina, viu, mano? Elas emocionadas, né? Elas emocionadas. Ó, essa daqui também ficou legal. Eu não vou com essa. Vou com essa. Nossa senhora. O que você acha, escassidão? Liga. Ah, você tá... Bonito. Bonito. Preto, tá vendo? Tá vendo preto? Tá vendo ela preta? Bonito. Ficou boa com o filho. Eu acho que eu curti também. Agora, esse interior... Lanço vermelho mesmo. Vermelho mesmo, né? E tamo junto aí. Bacana. Cor de pinça. Vou botar meu nome aqui, né, parceiro. Praquinha preta. Essa placa preta, acho que é a... É a que o povo mais usa. Da Califórnia? É. Ela é a mais bonita. Não tem a placa desse carro aqui, não. Tá, não? Não. Caramba. Botou ela baixinha? Eu nem mexi, mano, na altura ainda. Vou jogar ela pro chão. Olha, rapaz. Aí, Kika, bonita, hein? Hã? Eu pensei que ela já tava baixa. Tava uma baixa ainda. Olha aqui. Cuidado, mano. Aí. Beleza. Impulso, eu coloquei o My Top. Vamos dar um rolê. Vamos dar um rolê. Vagazinho, vagazinho. É. Pra não rascar o para-choque. Pra não rascar o para-choque. Aí vem uns camaradinhos entrando dentro do meu carro lá. É isso aí, parceiro. Mais fácil é spawnar em outro lugar. Nossa. Oi. Meu Deus do céu. É porque o carro é novo, gente. Perdeu o botão errado, pôdeu o botão de ejetar, tá ligado? Olha, mano. Tá indecente, tá indecente. Deixa eu passar, gente. Tô passando. Deixa eu ver quantos quilômetros por hora pegam. Agora já mexida, já fuçada. É, já fuçada. Foi 400 e quanto a última vez? 420, eu acho. 420. Vamos fazer o teste. Ó. 430 sem nada. Agora, bonito. 520. Oi? Compa. Tá ruim não, é? Um carro de 5 milhão? Acho que tá bom. Mano, a madrugada aqui fechou, hein? O tempo fechou aqui, rapaz. Tá com pneu de chuva? Eu nem troquei o pneu. Não, eu tô com pneu original. Tô com pneu top. O bruto. Vamos fazer um teste nós dois aqui? Vamos. Já que você tem todos os carros aí. Qual o pagano que você tem mais próximo aí? 5, 6 milhão, né? Tem dois pagano, eu acho. Ah, tem que ver o nóis. Meu emocionado tá aqui. É nóis, nego. Tamo junto, meu P-City. Só salvinho pra nós. Daquele jeito. Como é que é o nome dele? Deixa eu sair do carro pra ver. Não dá nem pra ver o nome dele. Manda um salvo aí, que esse aqui tá perseguindo. O carro dele tá com a configuração bonita, mano. Ele botou o dourado, tá ligado? Olha pra você ver. Ficou legal. Ficou feio, não. Ficou efeminado, né? Ficou efeminado? Ah, é vascaíno, mano. Quero não. É vascaíno. Ixi. Aí, ó. Esse pagano aí é maneiro. Vamos lá. Vamos brincar nos pagano, então. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos fazer voltando. Vamos ver qual dos dois anda mais. Apesar que esse daí é mais full curva, né? Aí. Esse aí tá original ainda, eu acho. Esse aí tá original? Acho que tá. Dá pra você turnar aí na garagem virtual? Você tá com a garagem virtual, né? Não, eu tô sem dinheiro. Você tá sem dinheiro pra turnar? Eita frio. Aí, aí. O cara tem todos os carros do jogo, mas é pobre. Aí essa da garagem. Fica aí, ó. Caralho. Vamos lá, vamos lá. Um, dois, três. Ih, vai tomar pau, hein? Vai tomar pau do carro pro abrinho, hein? Não vai não, Prisci. Vai, sua. Vai. Pra mim, você já tá atrasado. É. Nossa, quantos quilômetros por hora você tá aí? 376. 376? É, não pega não. Esse carro aí original deve... É isso mesmo, não passa a sinal. 390, abro. 390. Apesar que esse aqui original... Pega um tunado seu aí. Você tem alguma coisa tunada aí? É, hein, senhor? Vambora. Meu carro tá dando certo. Esse aqui, eu acho que tá tunado. Nossa, esse aí. Não tem não, hein? Mas vamos lá. Esse aqui, galera, pra quem não sabe, é o de Emira. É um Conexie que veio na... Na da Halloween, tá ligado? A gente vai ver qual dos dois tá andando mais. O da última atualização ou o da atualização mais nova? Hã? O que que eu falei? Não sei. Vamos lá. Preparados? Quanto ou cê? Quanto ou cê? 3, 2, 1, vai. Você fala 3, 2, 1, vai. Eu vou no 3, aí eu me perco. Ó, o pau tá quebrando. Você tá lá atrás ainda, eu nem usei o litro. Agora você distanciou. Quantos que eu amo por hora você tá pegando? Pegando 540, 60... 580, 100 litros. É, rapaz. Pra 5 milhão... 1 litro, 630. Pra 5 milhão, eu acho que esse carro aqui é só luxo mesmo. Ou não é? Só luxo, né? Dá pra ostentar, dá pra ostentar. Dá pra ostentar. Mas assim, na vida real eu teria, viu, Pagano? Se quiser patrocinar o canal, ok. É mesmo, cara. Se quiser patrocinar aí, fica à vontade. Mano, deixa o joinha, descreve o canal, ativa o sininho aí pra ficar por dentro de todo o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado aí desse novo Pagani Utopia, o bicho de V12 no mundo elétrico. É nóis. Valeu!